O Invocador O Invocador saiu do jogo. Bem-vindo a Summoner's Rift. 30 segundos para a liberação das tropas. O Invocador foi reconectado. Tropas liberadas. O Invocador 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 Tchau, tchau. 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 A torre da equipe azul foi destruída? Tchau. 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 A barricada vai cair em breve. Tchau. 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 Estou ali na equilibrilha com a gestão? Tchau, tchau. 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 Neutralizado. Tchau. 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 Abertura Contravissado. 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 Contravissado.